Oi amoras lindas, Lili hoje de volta, né? Eu sei que eu demorei, gente, pra gravar e a razão é... Problemas pessoais, eu tava meio chateada, então não tava dando certo eu gravar e eu comentei isso num outro vídeo, tá bom? Mas eu estou de volta com um papo, tá? Que eu quero ter com vocês e tirar algumas dúvidas sobre algumas perguntas que as meninas me fizeram, né? Então eu vim falar com vocês e falar também que vocês vão ver nos vídeos que eu gravei, quer dizer, vocês já viram nos vídeos que eu gravei, né? Que eu mudei de local. Como eu tinha falado num vídeo de cantinho, tá bom? Aquele ali era um espaço improvisado, tá? Que eu montei no quarto de minha filha. Mas aí o filho do meu esposo veio morar com a gente, tá bom? E eu achei melhor tirar minhas coisas de lá e botar definitivamente no meu quarto como é que eu queria fazer, tá? Então vocês podem achar a diferença. Aqui atrás tá meu guarda-roupa, aquela bagunça lá em cima, que eu espero que não saia no vídeo, tá? Mas porque lá em cima tem minha impressora, tem classificador de documentos, alguma coisa que a gente joga nesse meu guarda-roupa. Eu queria gravar depois que eu fizesse o meu biombo, mas eu não tô achando o papel de parede do jeito que eu quero, pra poder forrar ele, tá? Um negócio que eu fiz o Armeng aqui, que eu vou fazer como fundo de vídeo, tá bom? Então eu vim gravar assim mesmo, porque senão fica demorando muito. Eu tenho muito vídeo pra gravar. A minha câmera vai atrasar mais e mais e mais. Tô esperando ela chegar. Não é até agora nada. E eu vim fazer esse vídeo de... a pedido das meninas, tá? É... que eu tô me pedindo muito pra fazer vídeo de... de perguntas e respostas. Tirar algumas dúvidas dela. Então hoje eu vim pra tirar essas dúvidas. Primeiras dúvidas que eu vou tirar pra vocês é dúvida sobre ENE, tá? E eu não me lembro o nome da menina agora. Eu tava respondendo uns comentários no meu canal, tá? E ela me disse o seguinte... Lili, é verdade que quem tem cabelo crespo não pode usar ENE? Gente, isso é mentira, tá? Ela viu... ela viu... uma menina que usa ENE... eu não sei direito porque eu não achei esse vídeo que ela falou. Que a menina disse que quem tem cabelo crespo não pode usar ENE. Pode sim, tá? Qualquer tipo de cabelo pode se usar ENE. Você só não pode... é... se você tá com química no cabelo, relaxante... Ou uma progressiva... ou... uma guarnidina no cabelo... Você não pode pegar e aplicar o ENE em seguida, tá? Tem que esperar um tempo. E falando em esperar o tempo... É... muitas perguntas sobre quanto tempo eu tenho que ficar para usar o ENE. Simplesmente... você tem que ficar... O fabricante... eu tô com ele aqui na mão. Esse aqui é o ENE da Amazônia, tá bom? E todos os fabricantes... Têm no rótulo falando, tá bom? Se você usou guarnidina ou amônia ou uma progressiva... O ideal é você esperar de 30 a 60 dias, tá bom? Para usar... pode ser qualquer química. Você tem que... se você for mudar de química, você tem que esperar de 45 a 60 dias. Eu, Lili, tá? Eu usava amônia e eu fiquei 45 dias sem usar química. Mas o que foi que eu fiz nesse meio tempo? Eu hidratei o cabelo e eu fiz duas cauterizações. Eu fortaleci esse cabelo para botar o ENE. Antes de eu aplicar o ENE, eu fiz um teste de mecha. Eu peguei uma mecha aqui da minha nuca e fiz um teste. Esperei 24 horas. Deu tudo ok. Eu fui lá e apliquei o ENE. Então, o ideal é você esperar 45 dias a 60 dias para poder aplicar o ENE. Nesse meio tempo, nesse intervalo, você vai hidratando o cabelo, fortificando o seu cabelo. Eu faço aquelas autorizações em 15, 15 dias para estar fortificando esse fio do cabelo antes de você aplicar o ENE ou qualquer outra química que vocês queiram aplicar. E pergunta da Solange Betim, que ela está no grupo Entre Amigas, que é o grupo da Lili e da Aline. Sejam todas bem-vindas ao grupo Entre Amigas. E a pergunta da Solange é o seguinte. Sobre o ENE em color ou de outras cores. Eu estou olhando para baixo porque eu estou com o meu net aqui. Está bom, gente? Estou com o meu net aqui aberto no Face e é onde estão as perguntas. Sobre o ENE em color ou de outras cores. Será que adianta? E será que não fica preto mesmo? Bom, Solange e algumas meninas que estão em dúvida em relação a isso. Em relação ao ENE em color ou ENE chocolate ou ENE castanho, não adianta, gente. O cabelo fica preto do mesmo jeito. Por causa de uma fórmula que tem no ENE, tá bom? E esse componente é o que deixa os cabelos pretinhos, tá? Então não adianta você passar ENE em color, você passar ENE achocolatado porque o cabelo com o tipo começa a ficar preto, tá? Então isso é verdade. Quem disse... Teve uma menina que chegou para mim falando aqui. Ah, mas me disseram que eu posso usar ENE em color, o cabelo não vai ficar preto. Não, o cabelo vai ficar preto. Não vai ficar preto. Ele vai ficar preto assim imediatamente. Você passou ENE em color hoje. Não, não é isso. Mas com o tempo, ele vai ficando preto. Ele vai escurecendo, tá? Então não tem ponto de correr. Pergunta da Nayara Silva. Beijo, minha Nayara. É baianinha também, tá? Cotterrânea aqui em Salvador. Adoro quando tem baiana. Tô brincando, gente. Adoro quando tem todo mundo. É, a Nayara pergunta assim... Lili bonita! Tá, de quanto e quanto tempo devo aplicar ENE depois que fiz a minha primeira aplicação? Duas vezes na semana, uma vez só, tá bom? Sendo que estou cuidando dos cabelos, fazendo comograma capilar. Bom, Nayara, independente que você esteja fazendo comograma capilar ou não, quem tá começando a aplicar ENE deve ser aplicado ENE duas vezes na semana, como pede o fabricante. É, independente de comograma ou se você lava o cabelo todo dia, não tem importância, tá, gente? Nas primeiras aplicações, até quando você achar que o cabelo já está liso, porque a primeira coisa, em algumas meninas, a primeira coisa a alisar é o comprimento. Depois que o comprimento alisa, a raiz é o trabalho, tá? Mas alisa. E tem meninas que primeiro alisa a raiz, mas o comprimento não, né? Então, assim, você tem que aplicar duas vezes na semana, até a décima. Eita! Eu fiquei escurinha assim. Bom, voltando no assunto, parece que vai faltar a luz. Minha luz do cantinho ficou meia fraca, mas eu vou terminar o vídeo, porque senão eu perco o meu raciocínio. Eu vou ter que reforçar tudo de novo. Como eu estava falando, independente de comograma capilar ou não, se você começou agora a primeira aplicação, você tem que aplicar duas vezes na semana. Se o seu comprimento já está liso e você vê que não tem necessidade nenhuma de você estar aplicando duas vezes na semana, aí sim você passa a aplicar uma vez na semana. Eu, Lili, voltei, eu aplicava uma vez na semana, tá? Mas como o meu cabelo está bem ondulado no meio, tá? Por dentro, então eu voltei a aplicar duas vezes na semana. Então isso vai na necessidade de cada um. Mas no começo das aplicações, o ideal é você aplicar duas vezes na semana. Em relação a essa aplicação, a Juliana me perguntou se ela podia aplicar ENE todo dia no cabelo. Porque ela viu um vídeo que a pessoa indicava a ela aplicar o ENE todo dia no cabelo. E eu vou logo responder a vocês que não. Gente, não vão nessa onda de que se você colocar café vai ajudar a alisar. Se você vai colocar outra coisa vai ajudar a alisar. Se você colocar maionese, se você colocar creme de leite, não vá nessas misturinhas. Não vá pegar, se seu cabelo está fraco, não vá pegar ENEM e pó e misturar com gel extra forte. Porque vai ajudar a alisar mais, porque não vai, vai acabar destruindo seu cabelo. Então, meninas, não adianta vocês quererem ir na onda dos outros, tá? Eu falo isso porque tem muitas meninas que fazem misturinhas demais com ENE e acabam danificando o cabelo e vêm pedir socorro. Então, gente, o próprio fabricante fala se aplica-se ENE duas vezes na semana. Tem meninas que dormem com ENE na cabeça. Tem meninas que aplicam ENE todo dia. E isso você vai danificar o esfio do seu cabelo e acabaria pra você ter um corte químico. Aí, quando acontece o corte químico, vem culpar o coitado do produto que não fez o efeito esperado. Aquele liso absoluto que você quer imediato. Não é assim. Eu volto a repetir. ENE é paciência. E não é pra se aplicar ENE todo dia no cabelo. E nem dormir com ele no cabelo. Tá? Tem gente que dorme com isso. Muitas meninas que dormem com ENE no cabelo. Mas eu, Lili, não recomendo. Eu não faria isso. Tá? Tá bom? E assim, não adianta você ficar procurando progressiva que é compatível com ENE. É... Ficar procurando nos grupos que... Ah, tem vídeo de meninas que dão progressivas no cabelo e usam ENE. Porque, gente... Progressiva não é compatível com ENE. Tá? A única que é compatível com ENE é difícil de se achar. Então, se vocês querem ter um cabelo liso... Tem meninas que... Ah, eu quero usar ENE porque eu quero me livrar da chapinha. E por que dá progressiva? Né? Tenho paciência, gente. O cabelo vai alisar. O meu cabelo tá alisando e eu nunca dei uma progressiva. Eu não uso chapinha. E olha que eu tô... Duas semanas... Fez duas semanas que eu apliquei ENE no cabelo. E como está o meu cabelo e como tá a minha raiz. Tá bom? Eu... Não tive tempo. Não é que tive tempo. Eu tava sem ânimo mesmo de aplicar nada no cabelo. E esse final de semana eu não tive tempo nenhum de aplicar. Que eu ia aplicar. Não apliquei. Então... É... O meu cabelo tá aqui. Sem ânimo. De... Ah, não tá alisando. Mas não tá alisando. Eu quero passar café. Ah, eu quero passar não sei o quê. Eu quero passar não sei o quê. Porque não tá alisando. Ah, eu vou passar uma tinta que não é compatível com ENE. Porque meu cabelo não tá pintando. Gente, não é assim. Aí vocês acabam... É... Agredindo os fios do cabelo. E botam a culpa no coitado do ENE. Tá bom? Então fica a dica. E a aplicação de ENE é feita do... Duas vezes na semana. Ou... Uma vez na semana. Se você já conseguiu o resultado que você quer. Tá? E essa é a aplicação. A Keila Cristina me pergunta. Na minha opinião. Qual o melhor ENE? O qual eu me dei... Qual eu tive o melhor resultado? E em questão de alisamento. Bom, Keila. Na minha opinião. O melhor ENE é o absoluto. Na minha opinião. Não gostei do Pelúcia. Não gostei do Renar. Tá bom? E eu me vi doida aqui. Quando o absoluto foi tirado do mercado. Tá? Eu não acho mais o absoluto. Então, na minha opinião. O ENE que eu mais gostei. Foi o absoluto. Porque eu comecei com ele. E foi o ENE que eu tive mais resultado. O Pelúcia me deu alergia. O Renar resseca meu cabelo. Então, eu não uso. E agora. O que eu mais estou usando. Que eu estou amando. Que virou o meu queridinho. Foi esse aqui. O ENE da Amazônia. Tá? Em gel. Ele é da Divina Dama. Tá? Então, esse aqui. Foi o que eu estou gostando mais. Que virou o meu queridinho. E na minha opinião. O ENE que alisa mais. É o absoluto. E esse Divina Dama. Tá? Que é o da Amazônia. Eles alisam bastante o cabelo. Esse aqui me alisa bastante o cabelo. E os em pó. O que eu mais gostei. Foi o ENE. Da Amazônia. Em pó. O da Caixa Verde. Foi o que eu achei. Que alisou mais o meu cabelo. Eu vou ficar escuro, gente. Porque está faltando luz. A luz diminui mais um pouquinho. Então, escureceu um pouquinho. É. A Mariana. Bapitista. Acho que é Bapitista. Negócio desse. Eu não entendi. A Mariana me pergunta. Em relação aos cabelos enelizados. Já fizeste hidratação com óleo de tutano puro. Qual o resultado? E qual a melhor dica para passar a ENE em cabelos curtos? Em relação à hidratação de tutano. Aquela que você prepara o óleo. Compre o osso. Tira o tutano do boi. Eu nunca fiz. Tá bom? E eu acho que fica. Que o cabelo fica muito gorduroso. Mas eu já usei cremes que contém tutano. E eu gostei muito. Mas em fazer a hidratação de tutano mesmo. Propriamente. Eu estou para fazer. Certo? Mas falta a coragem. E... Como é... A dica para passar ENE em cabelos curtos. Tem vídeo. Tem um vídeo meu aí. Que eu mostro como é que eu aplico ENE nos meus cabelos que são curtos. E a minha dica é a seguinte. Eu pego chuchinhas. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar a vocês. Mas eu pego chuchinhas pequenas. Divido o cabelo. Tá? E mexe as e mexe as pequenas. E vou aplicando só na raiz. Eu faço assim. Eu pego. Tá bom? E... Eu aplico só até a metade. E passo a espátula que eu tenho aqui. Ou as costas do pente. No caso, se você não quiser esticar o ENE para a raiz. Você pega... Eu vou machucar com a passadeira. As costas do pente. Passa o ENE com o pincel. E faz isso. Tá? Ou então, com o próprio pente. Você vem, estica e para aqui. Tá? É assim que eu faço na minha aplicação. Que é cabelos curtos. E a luz está indo embora. Eu queria fazer esse vídeo falando de maquiagem também. Mas não vai dar. Eu vou só responder mesmo as perguntas meninas de ENE. É... A Nara me pergunta de novo. Depois de quantas aplicações eu deverei usado no meu cabelo? Vai de cabelo para cabelo. Se você tem o cabelo hipa, mega, super encaracolado. Tá? Enrolado. Ele demora mais para soltar os cachos. Mas eles vão soltando os cachos. E pouquinho, pouquinho. Na décima aplicação, você já começa a ver um bom resultado. Isso vai de cabelo para cabelo. Tá bom, meninas? Eu, na minha oitava, na minha décima aplicação, eu já comecei a ver o resultado no comprimento. A raiz começou a baixar agora. E para aquelas meninas que tem o cabelo hipa, mega, super ondulado. Que o... Ela acha que não vai... Não. Ele vai sim se desmanchando aos poucos. Mas vai alisar. É só ter paciência, tá? E para você ver o resultado de um cabelo liso, vai de cada aplicação. E eu estou ficando escura. Eu estou vendo que eu estou ficando escura. Né? Deixa eu responder aqui mais duas perguntas para encerrar. Da queila aparecida. Quando é que eu preciso fazer cauterização e selagem dos fios? Posso dormir com azeite de oliva nos cabelos e lavar no outro dia? Em relação ao azeite de oliva, você pode sim dormir com ele no cabelo. Porque eu durmo com ele sempre com ele no cabelo. Eu lavo o cabelo, tá? Como eu vou dormir, eu lavo o cabelo. Eu enxugo bem o cabelo. E a luz está indo embora. Bom, queila. Como eu estava dizendo a você, pode sim dormir com azeite de oliva no cabelo. Eu faço isso direto, tá? Durmo com ele no cabelo. Faço uma touca para não molhar o travesseiro, né? Óbvio, é claro. E dormir com ele no cabelo. E cauterização e selagem dos fios é tudo a mesma coisa, tá? Cauterização é para ser feita uma vez por mês. Ou se seu cabelo estiver muito danificado, aí você faz em 15, em 15 dias, tá? Cauterização não é para ser feita toda semana, não. Uma vez no mês, dá para você fazer uma boa cauterização ou selagem dos fios. E respondendo a Rosana M. Soares, tá? Uso o Enem há algum tempo. Só que de uns meses para cá, não consigo diminuir o volume. O que fazer? Volume de cabelo é um caso sério. Tem meninos que recamam que está sem volume. E tem meninos que recamam que está com muito volume. Ou eu consigo você fazer uma touca, tá? Toda mão que vocês aplicarem o Enem, que o cabelo secar, faz uma touca de meia ou uma touca de Nero. Não sei o nome aí, dá o seu estado. Faz uma touca de meia ou uma touca de Nero. Que diminui o volume bastante. Essa é a minha opinião, tá? Porque o volume de cabelo, gente, é duro o cabelo. Tem meninos que usam Enem há anos e estão perdendo o volume do cabelo. Já no meu caso e no caso da Rosana, a gente está com volume no cabelo, tá? E respondendo a pergunta da Priscila. Ai, fica mais claro! Gente, eu estou gravando o vídeo, a luz caindo, caindo e eu gravando. Mas se não, pega o meu raciocínio. É assim... Comograma capilar, tá? Gente, é pra ser feito em um mês o comograma, mas eu não paro. Porque eu fiz desse comograma uma rotina, tá bom? Então, eu sigo diariamente. Tem três meses fazendo o comograma. Diariamente, tudo que eu faço no comograma, eu sigo. E o comograma é bom porque fortalece o cabelo, tá? E ajuda você a ter mais uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma disciplina em relação às suas hidratações. Pode fazer comograma só com hidratação. Pode fazer comograma com nutrição. Isso vai de acordo de cada cabelo. Eu não posso falar pra vocês. Mas use creme tal que vai ser bom pro seu cabelo. Não. Isso você vai ver. Se o seu cabelo tá ressecado. Se o seu cabelo tá com queda. Você que vai dizer o que é que o seu cabelo realmente está precisando. Não sou eu que vou mandar você usar um creme. Não, nada disso. Você que vai ver o que o seu cabelo está precisando. E eu tô aqui só pra dar dica a vocês de como usar. Tá, meninas? Então eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Depois eu faço outro vídeo tirando dúvidas de maquiagem. Tá? Porque senão vai ficar muito grande. E também essa vai e volta de energia. Vai e volta de energia. Não está dando certo. E vou fazer vídeo de cantinho. Tá? Mostrar a vocês os meus organizadores prontos. Tá? Como é que eu fiz aqui pra arrumar minha bagunça. Depois vai ter outro vídeo disso. Que vai ser vídeo da minha coleção de maquiagem. Pra vocês. Minha pequena coleção. Vou mostrar algumas coisas que eu atualizei aqui. Tá bom? E vou mostrar os meus organizadores prontos. Eu já fiz. Já terminei um. Mas depois eu vou mostrar como é que ficou a minha segunda bancada. É a minha primeira bancada com tudo pronto pra vocês. Tá bom, meninas? Então, é isso aí. Espero que eu tenha tirado dúvidas de todas. Qualquer coisa eu estou no Facebook. É só gritar. Lili! Lili responde pra vocês. Então, beijo. Beijo, Lili. E até a próxima. Bye, bye.